No Rock in Rio, no dia que o Capital Inicial se apresentou, eles tocaram a música Que País É Esse? e dedicaram a música a José Sarney. Poderiam ter dedicado essa música a vários outros corruptos, como Maluf, Valdemar Costa Neto, João Paulo Cunha, Collor, etc. Mas o Sarney está de bom tamanho. E durante a música o público repetiu, Sarney vai tomar no cu. Aí a reação foi imediata, na Assembleia Legislativa do Maranhão. O deputado Hélio Soares, eleito pelo PP, mesmo partido de Maluf, e que, ao que tudo indica, agora faz parte do PPS, fez a seguinte declaração. Foi um desprazer, uma infelicidade desse cidadão, usar uma festa para proferir ofensas contra José Sarney. As pessoas, muitas delas que não sabiam nem o que estava acontecendo, acabaram sendo induzidas a aplaudir, compartilhar desta infelicidade. Eu deveria colocar uma risada estridente nesse trecho do vídeo, mas a declaração é tão absurda e estapafúrdia que não dá pra rir. É muita cara de pau esse sujeito afirmar que o povo aprovou a conduta de Sarney, sendo que José Sarney teve que mudar de estado, indo para o Amapá, para conseguir ser eleito. E isso à custa de muita compra de voto. E aí temos outro inútil deputado estadual do Maranhão, chamado Edilásio Júnior, que disse o seguinte, Ou seja, está pensando em si próprio, está com medo de ser agredido. Pois, sinta-se agredido por esse vídeo, nobre deputado. E o pior de todos é o deputado estadual, doutor Magno Bacelar, que disse o seguinte, Este cidadão alterado, sabe-se lá por quais motivos, disparou vários palavrões, não apenas contra o presidente Sarney, mas também contra o público. Foi uma total falta de respeito e de educação. Diante desse fato, irei, sim, apresentar uma moção de repúdio contra este cantor. Ainda destilou todo o seu preconceito, dizendo que muitos dos metaleiros são drogados e maconhados. Lembrando que esse mesmo deputado Bacelar defendeu aquele uso de helicóptero do estado do Maranhão para fins privados de Sarney. O argumento dele, Queria que o presidente fosse andar de jumento? Enfrentar um engarrafamento? Ou seja, maior expressão de cultura relacional. Ele coloca um senador acima de outras pessoas, com vários benefícios que ninguém tem. E olhando o IDH de 2005 do estado do Maranhão, ele fica entre o Distrito Federal e os 26 estados na 26ª posição. Só ganha de Alagoas. Ou seja, Maranhão é um completo lixo. Por que vocês não se preocupam com o seu estado, em vez de criticar um cidadão que, honestamente e de forma bastante razoável, critica a corrupção? O Sarney é, sim, o maior bandido do Brasil, inegavelmente, e não tem moção nenhuma que vá fazer eu mudar de ideia. Ou o Brasil mudar de ideia. Esse deputado Bacelar minimizou a manifestação no Rock in Rio, dizendo que se tratava de apenas 100 mil pessoas, minoria da população brasileira. Então, vamos contabilizar quantas pessoas fazem parte dessa minoria, se é que é uma minoria. Se você concorda comigo, concorda que Sarney é o maior bandido do Brasil, clique em gostei. Sarney, Latreu, revolve o Maranhão! Sarney, safado, fora do Senado! Sarney, safado, fora do Senado! Sarney, safado, fora do Senado! Sarney, safado, fora do Senado!